A Ilha do Maio, a Ilha do Sábado e outras ilhas que recebem grandes atletas da região norte de Santiago. Esperemos que este encontro seja, digamos, uma conversa aberta, uma conversa aberta em que todos nós possamos manifestar as nossas ideias. Sr. Presidente, o desenvolvimento de futebol em Santiago Norte é uma evolução imperiosa da Fundação de Futebol? É sim, é uma grande região, Santiago Norte, quer em termos da área geográfica, mas também em termos de número de atletas que estão inscritos nessa região desportiva e também a qualidade desses atletas. Se reparar, neste momento temos vários jogadores que saem da região norte de Santiago para vários outros campeonatos. Aqui na praia, por exemplo, na Ilha da Boa Vista, Ilha do Sábado, Ilha do Maio. Portanto, é uma região a ter em conta, como as outras. Por isso quisemos, junto com as câmaras municipais, que são as parceiras extremamente importantes para o desenvolvimento do futebol, para termos uma conversa aberta, discutirmos algumas questões que se põem a nível do processo de desenvolvimento do futebol, nomeadamente a formação dos agentes esportivos, a gestão e o licenciamento das infraestruturas esportivas municipais, também a questão dos apoios aos clubes e associação regional de futebol. Como sabe, a Associação Regional de Santiago Norte tem tido vários problemas em termos de financiamento, honrar compromissos com os árbitros. Portanto, vamos discutir tudo isso e, sobretudo, vamos aqui assumir um compromisso de uma concertação permanente permanente para que possamos, de uma forma harmoniosa, contribuir todos para o desenvolvimento efetivo do futebol nessa região dos esportivos. Também, como sabe, está calendarizado a organização da Taça Interilhas, este ano, na Ilha de Santiago e vamos querer que uma parte seja realizada em Santiago Norte. Portanto, são questões que vamos debater aqui para o bem do futebol, nesta região desportiva. Também convidamos o IDJ, o representante do IDJ nessa região. Esperemos ter com eles também a contribuição deles, que é muito importante também nesta concertação e neste processo de desenvolvimento do futebol na região. O que vai estar sobre a mesa, certamente, da sustentabilidade de todo esse processo, onde é que a Federação tenta adagiar financiamento para incrementar ainda mais esses projetos junto de Santiago Norte e outros? Não, como sabe, nós vamos procurar, sobretudo através dos projetos da FIFA, trazer financiamentos, não só para o Santiago Norte, portanto, isso a nível de todo o Cabo Verde, mas também vamos, juntos com as câmaras municipais, mobilizar outros parceiros nacionais ou internacionais também, para além do governo, obviamente, que é um grande parceiro do desenvolvimento do futebol. Como é que vai se ver a calibração destes encontros com outros municípios da Câmara? Olha, já tivemos, portanto, eu fiz uma deslocação há tempos à Ilha de Fogo, portanto, tive o prazer de me encontrar com o Presidente da Câmara Municipal de São Filipe, o Engenheiro Núñez Silva, também tive com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, o Dr. Nunes, e também tive com o Sr. Vereador dos Mosteiros, face à ausência do Presidente da Câmara na altura. Portanto, o que nós queremos é instituir esses contactos permanentes com todas as câmaras municipais, porque se reparar, portanto, a Câmara Municipal é seguramente uma das parceiras mais importantes do desenvolvimento do desporto e, neste caso, particular do futebol nacional. O que a Preparata este encontro com a Câmara, com a Federação Cavalhante de Futebol e o Presidente do Futebol de Santiago Nova? Enquanto o município de Tarrafal, e vemos para este encontro como sendo um espaço propício para que efetivamente, em conjunto com a Federação Cavalhante de Futebol e demais câmaras municipais da região, venhamos a discutir questões que têm a ver com o setor do desporto, particularmente com o futebol da ilha, a nível da região, portanto, com muita expectativa que cá estamos para também discutir, trazer alguma contribuição em nome do município de Tarrafal, que é por excelência um município com vocação e tradicionalmente voltado para o desporto, para o futebol e nós estamos cá com propostas claras sobre aquilo que nós queremos para o município de Tarrafal e esperamos poder contar com a abertura e a colaboração da Federação Cavalhante de Futebol, do governo e de demais parceiros para que efetivamente façamos de Tarrafal uma zona desportiva por excelência, porque neste preciso momento importa informar que já temos um masterplan, o primeiro draft de masterplan da zona desportiva de Tarrafal e esperamos depois neste encontro socializar, partilhar com a Federação Cavalhante de Futebol e assim poder também dar aquela contribuição para o desporto nacional a partir de Tarrafal. Nós, a nível do município de Tarrafal, é sabido que dispomos neste preciso momento de um pavilhão desportivo, de um campo relevado com condições de prática dentro de normalidade, temos outras infraestruturas desportivas, temos condições para a prática de esportos náuticos e de praia, temos espaços de lazer e a nível do município que com certeza são requisitos, elementos que fazem de Tarrafal um candidato forte para acolher o centro de estágio a nível do município. Por isso cá estamos nós para trazer esta proposta e colocar Tarrafal à disposição de poder sim acolher tal centro de estágio e dar um contributo valioso para o futebol e para o desporto nacional. Tarrafal, assim como as 317 ao norte, você vai ter um potencial de tempo esportivo, mas para o que se apoia com a sustentabilidade do desporto? Com certeza, temos um desafio ainda grande e esse desafio requer uma conjugação de esforço e estratégia junto da federação e de todas as organizações desportivas a nível do país para que venhamos a vencer alguns obstáculos, algumas barreiras que ainda persistem, porque nós não queremos que permaneçamos efetivamente no desporto amador, mas temos que poder sonhar um pouco mais alto e isso requer trabalho, requer dedicação, empenho e o município de Tarrafal estará disponível para trabalhar em concertação com a estrutura nacional do desporto, com o Ministério do Desporto, com a federação das diferentes modalidades esportivas para que efetivamente possamos sim ter um desporto sustentável a nível de região e a nível de Tarrafal. Tarrafal é uma região que a nível de futebol fornece vários jovens atletas, tanto aqui para a Campeonato da Praia como em outras regiões, com grande qualidade, porque os clubes da região não conseguem competir em termos financeiros e de condições com outras regiões. O que é que a Câmara pensa fazer para apoiar os clubes locais de forma a manter esses jovens no município? E Tarrafal tem sido desde sempre um viveiro em termos de produção de atletas. Nós temos fornecido atletas tanto para toda a ilha de Santiago, mas também para o exterior, um sinal claro de que Tarrafal é um potencial no domínio desportivo, mas temos sim que poder, enquanto Câmara Municipal, ter uma agenda clara para o setor do desporto, poder sim colocar na centralidade de medidas de política o desporto e conjugar esforço com o Governo, porque nós sozinhos não conseguimos com certeza dar resposta a toda demanda do desporto a nível do município. Precisamos sim consertar com o Governo e ter uma agenda desportiva a nível municipal que responda às expectativas do município e que consiga promover efetivamente os talentos jovens que nós temos em diferentes modalidades, poder se inspirar já na caminhar já feita através de alguns atletas nossos, como é o caso de Gracelino Barbosa e Tio Mamãe, e o caso de Cabungo, que é um atleta de referência no domínio de surf. Hoje temos também o Panivarela a despontar no futebol a nível da Europa em termos de futsal. Temos muitas outras referências no desporto a nível de Tarrafal e que com certeza são referências a nível nacional e a nível do mundo e que podem servir de exemplo para que os mais jovens ainda possam sonhar, trabalhar, dedicar e poder sim conquistar outros mundos. Sr. Presidente, o que é que está na base deste encontro das Câmaras Municipais de Santiago Norte com a Federação? O que está na base deste encontro é o alinhamento estratégico que precisamos garantir para desenvolver o futebol em Santiago Norte de uma forma particular, mas também no país de uma forma geral. É uma iniciativa louvável que demonstra a atitude da Federação Cabo Verdeana do Futebol e a sua preocupação com o desenvolvimento do futebol ao nível da região. E as Câmaras assinalam com muito agrado esta iniciativa da Federação Cabo Verdeana do Futebol que tem sido um grande parceiro das Câmaras Municipais no desenvolvimento do futebol ao nível do país, de uma forma geral. E com este encontro vamos discutir os caminhos que é preciso trilhar para, de facto, garantir as melhorias necessárias para que haja uma elevação do futebol a nível da região de Santiago Norte. Santiago Norte é a maior região desportiva do país, tendo em conta a sua dimensão geográfica, mas também o número de clubes que competem, que estão a competir a nível de futebol. Daí que este encontro nós a olhamos com bons olhos e inseram uma oportunidade para as Câmaras, a Federação e a região e também a Associação Regional de Futebol de Santiago Norte engenharmos as estratégias necessárias para, de facto, debelharmos os constrangimentos e as dificuldades que temos a enfrentar ao nível de futebol na região. Todos nós sabemos que as Câmaras Municipais têm um papel fundamental na infraestruturação desportiva ao nível do país, de uma forma geral, porque todas as infraestruturas desportivas são da responsabilidade dos municípios. Entretanto, temos contado também com uma grande parceria, um grande apoio da Federação Cabo Verdeana, que tem também mobilizado recursos para que os municípios possam melhorar as infraestruturas e, deste modo, criar as condições para que, de facto, tenhamos talentos e as equipas em melhores condições de competir. Eu estou seguro que, com este encontro, vamos encontrar as soluções necessárias para, de facto, a região de Santiago Norte possa contribuir mais para o todo nacional, porque nós temos talentos, temos escolas de iniciação desportiva, temos equipas, temos estado a dar os passos todos os anos, no sentido de trazer mais ganhos para a região, mas é preciso acelerar. E esta aceleração só será possível com a modernização e também a aposta na formação, porque temos enormes carências ainda em Santiago Norte, no que diz respeito às infraestruturas, porque algumas foram construídas há mais de 10 anos e, neste momento, precisam de manutenção, precisam também de melhorias para que, de facto, continuemos a oferecer as condições necessárias para desenvolvermos o futebol a nível da região. Mas também uma das coisas que nós temos a chamar a atenção e temos tido uma preocupação que tem que ver com a formação, porque sem a formação, sem a organização dos clubes, nós não poderemos dar passos gigantescos à medida dos nossos sonhos, porque não basta ter infraestruturas, porque as infraestruturas, nas infraestruturas estávamos a investir há uns anos atrás, mas o que falta neste momento também é os clubes, os dirigentes desportivos da região pensarem bem alto, terem uma atitude proativa em matéria da organização das associações e das agremiações e dos clubes, porque os clubes de Santiago Norte deveriam também estar a mobilizar outras parcerias, sobretudo junto das empresas, porque em Cabo Verde temos empresas importantes que atuam a nível da região desportiva de Santiago Norte, estou a falar das carburantes, empresas, mas também estou a falar de empresas de construção civil, estou a falar das empresas de telecomunicações, a banca, enfim, empresas em todos os setores que poderiam estar a engajar muito mais na promoção e no desenvolvimento do futebol a nível da região, porque temos seis municípios, estamos a falar de uma região desportiva que é matéria de consumidores, estamos a falar de cerca de 120 mil consumidores, porque estamos a falar do número de população que Santiago Norte alberga, daí que estamos a falar de um importante mercado, se Santiago Norte tem um importante mercado, as empresas devem olhar também para o futebol, o desporto de uma forma geral em Santiago Norte com outros olhos, porque eu acredito que assim como eles têm o objetivo de engajar mais clientes, de vender mais em Santiago Norte, devem também parte desses resultados serem destinados à promoção do futebol, porque só as câmaras e a Federação Cavariana do Futebol e o Governo são insuficientes, apesar dos esforços que estão sendo desenvolvidos, porque não fossem essas três instituições, eu afirmo aqui, de viva voz, não haveria competições em Santiago Norte, porque os principais financiadores dessas atividades são as câmaras, a Federação Cavariana do Futebol e o Governo através do Ministério do Desporto. O apelo que eu faço é que as empresas se engajem mais, se disponibilizem mais para apoiar o futebol, porque o futebol é um fator muito importante de dinamização social, mas também econômica da região. Daí que nós entendemos que dar o impacto que isto tem no desenvolvimento econômico e social do país, as empresas precisam disponibilizar mais e é neste sentido que eu faço este apelo. Entretanto, como eu tinha iniciado, a palavra da ordem agora é modernizar. Temos que ter infraestruturas condizentes com a nossa ambição, temos que ter dirigentes também bem formados, preparados e engajados e a trabalharem determinadamente, com seriedade e responsabilidade para o crescimento do futebol na região, porque a evolução, o desenvolvimento desta modalidade não se faz apenas com o poder público. É preciso que haja uma intervenção forte, responsável de todos os intervenientes nesta matéria. O Estado, eu diria central e local, as empresas, os clubes, as escolas de iniciação desportiva, a Federação Cabo Verdeana de Futebol, que tem feito o seu papel e muito bem. Portanto, é o que eu queria aqui avançar. Estou seguro que com esta reunião vamos tirar aqui conclusões, descortinar caminhos, no sentido de facto de elevarmos o futebol em Santiago Norte. Muito obrigado. Daniel David Soares, enquanto representando o IDJ, como é que vê este encontro promovido para a Federação com as Câmaras Municipais de Santiago? Sim, o IDJ vê este encontro com bons olhos e vê que há uma iniciativa da Federação em juntar os parceiros para resolvermos algumas situações do futebol, em particular em Santiago Norte. A IDJ, enquanto instituto público, sobre a tutela do ministro de Esportes, está disponível e quer ser parte também da resolução dos problemas que o futebol enfrenta em Santiago Norte. Enquanto o natural de Santiago Norte, quais são os maiores desafios da modalidade na região? Assim, a modalidade neste momento enfrenta dois grandes desafios. O primeiro é o nível das infraestruturas. As Câmaras Municipais, alguns anos atrás, investiram nas infraestruturas. Neste momento, alguns relevados já não têm a qualidade para a prática do futebol. Acredito que a Federação já deu sinais, vem dando sinais de que é uma parceira para resolver o problema do relevado e das infraestruturas. As Câmaras Municipais têm que fazer a parte deles a nível das obras e acredito que o Governo vai fazer a parte deles, sendo parceiro também, para que possamos chegar a um entendimento de que cada um deve fazer a sua parte para resolver estes problemas. O outro problema em Santiago Norte é o nível de formação para os dirigentes. O IDJ está engajado e vai financiar qualquer formação que visa melhorar e capacitar os nossos dirigentes, porque tendo bons dirigentes e capacitados, vamos ter também bons treinadores, bons atletas e o futebol em Santiago Norte sairá a ganhar. O IDJ está engajado e vai financiar.